Olha o peido acho que é, não é qualquer peido. Os cara pegou um vídeo... Vamos ficar aqui no Nino paraíba, pelo lado do centro em Capixão Perdiou... E os cara segue a matéria... Uééééé. Se eu tô no programa eu falo... Ah, não, mano... Queria que não tenha somido. Sô, mano, alguém cagou aí. É igual da panela. Só um peido? Panela super segura... Blah, cai feijão quente no cara. E o cara, vamos lá ver o preto. Tô fodido. Do nada começou o vídeo, a gente tá mostrando uns erros da televisão. Do nada. Esse aqui é um... Isso é bom. É um desembargador que xinga quando ele tá com a mão na boca, ó. Você ouve a se ver mais troca. Mas faz essa carinha de filha da puta que você já vai... Esse não é o vídeo de hoje. Estamos de volta com os Indebatíveis Debates. Sempre tem aquele debate. Ah, se você pudesse ter um superpoder, qual você teria, não sei o quê. E hoje a gente vai ver realmente, mano, qual que é o poder que vale a pena. Porque tem uns poder que é meio inútil, mano. Tem uns caras que é apelação. É até justo você ter um poder só. Então, aí pega a porra do Superman e tem tudo. Tem que ter um só, um só. Exato. O Superman é muito palha, pô. Tem tudo. Ele voa, ele é imortal. Ele é um ciclope e ele toma um pau do Batman que não tem nenhum, né? O Batman de Renegade bate nele. O Batman da Faria Lima, do nada. O Superman é por causa de uma pedra. Ah, mas você acaba com muita gente. Ele tem tudo, cara. Ele tem olho laser, ele tem super força. Ele é bonito. Ele é bonito. Mas o que eu mais gosto é que ninguém reconhece ele quando ele põe o óculos. Não, mas é foda. Deixa eu botar de volta. Ah, não. O cara me deu uma catarada, mano. O Júlio já é metade dos poderes do Superman. O Superman não tem pai. Não, não. É nem mãe, né? Ele vem sozinho. Ele vem de onde? Ele investe em Bitcoin. Vem só. Mas o que ele vem fazer na porra da terra? Ah, eu estou aqui. Imagina que da hora você dá para um super herói. Vamos começar pelos básicos. Voar. Não adianta o combo. É um só. Cara, vai em cima do avião da rua. É legal, mas deve ser ruim. Porque o dia que está chuva, você vai tomando chuva. Fala isso para o motoboy. Calma aí, a gente vai pôr os poderes na realidade dos humanos, é isso? Não é que o cara tem o poder para salvar o mundo. Tipo assim, um cara... Descobri que eu vou. Nossa, eu vou ser um iFood foda. É isso? Tipo isso? É isso, cara. Se eu tenho um poder, eu não vou ficar salvando o mundo. Eu não sei o que é aquela idiota que fica... Atencione, pique-poque. Mas imagina quando você tem que gastar de protetor solar. É muito dinheiro, cara. Tanto que eu ia economizar de passagem. Para mim, o que eu queria para a minha vida é o teletransporte. Eu não quero mais nada. O teletransporte é o melhor que tem, pô. Cara, é, mas não é. Porque aí só tu tem. Aí você fala, tá, vamos para a Disney. Você tem que ficar esperando sua mulher chegar de lá. Não, mas dá para levar. Aí é uma coisa. O azulzinho lá da X-Men leva a galera. Aí se você for comparar poder com poder, o teletransporte é muito melhor do que voar. Aí eles comparam. Voar eu ia fazer igual a pomba. Ia cagar na cabeça dos outros. Você pode teletransportar do céu, cagar e transformar. O cara em queda livre. Eu acho que o voar deve ser muito legal. Porque é muito livre. Muito legal. Já voei, já sei que fui de paraquedas. Eu só tenho paraquedas. Mas não é voar, cara. Não. É a sensação. Mas é a sensação. E outra coisa. A gente voa como? Porque eu tenho que voar só assim. É, não. Então... Nem eu voo assim. Nem um super-erói voa assim. Mas aí não é humano, né? Aí ele tá criando muito problema. Cansa ou não cansa? Tem que ver. Não, se fizer assim, cansa pra caralho. O voar já já estão resolvendo. Porque eles já estão testando com esse negócio tipo do Homem de Ferro. Isso aí vai morrer tanta gente. Aí o teletransporte não tem como bater. Aí você é o melhor do que o outro. Ah, voa, parei. Tum, tum. Fui lá. Viu o jogo do original e voltei. É igual ou é diferente de voltar no tempo? Voltar no tempo eu sou pobre. Você bagunça toda a realidade, mano. Imagina, você volta e fala que porra eu fiz. Aí tem que consertar. Isso aí dá uma dor de cabeça do caralho. Aí você vai querer salvar tua avó. Não vai deixar teu pai morre. Vai mudar todo teu futuro. Pai, não faz essa cirurgia de aneurisma, não. Tá ligado? É um filme que o cara, ele vê. É legal também esse filme. É o Ovidente, o nome do filme. Ele vê dois minutos na frente. Ah, parece que lá em casa que eu tenho BTV. Os vizinhos... Os vizinhos gritar gol. Isso é legal. Você vê dois minutinhos pra frente. Mas é ruim também. Porra, vou chegar em casa. Minha mulher vai tá brava. Ah, então... Não vou, vai piorar. Você quer ver um poder que aí eu acho que você pode se tornar um herói legal? O de clonar coisa. Tocou no negócio, vira dois. Aí você faz... Ah, vou distribuir o Playstation. Blum, 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 blum. Olha porque que você quer usar o Playstation. Nada a ver, cara. É, mas aí esse é o herói favorito da criançada. É, é isso. Aí você vai... O que que o Homero aí já te fez? Vai falir as empresas. Não, não é que vai falir as empresas. Aí que tá. A gente tá pensando... É no dia a dia da pessoa. Puta, esse cara chega lá na Sony e fala... Gente, vamos economizar a produção. Blum, 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 blum. Ele já... Já faz a Sony. Caralho! Imagina a gente chega na Volkswagen. Plum! Faz outra saveira. Os caras falam... Não, 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 não. É clona Amarok. Clona Amarok. Sem querer pra alguém virar duas pessoas. Ele relou? Duplicou. É, relou. Não, ele é relou. Ele vai bater a punheta e sai dois pau. É. Não, mas tem que ter intenção, cara. Tem que bater de nuva. Ah, tá. Nossa, eu acho uma merda esses poderes que os caras não tem controle. Tipo o Ciclope. Eu acho ele um bosta. Ah, é muito ruim. Não adianta de nada. Ele fica de óculos, aí ele sofre bullying, ele fica... Tem que ficar de olho fechado. Ele abre, ele destrói tudo. Será que o Wolverine vai lá e ri pra mulher dele? A Jean Grey é a mulher dele, né? O dela também é bom. Poderia controlar as coisas com a mente. Mas o dela cansa. Dá pra ver na... O dela cansa. Ela cansada. É. O dela é ruim. Porque o Xavier tem o mesmo e nem levanta. E lê pensamento. Ah, isso é chato. Imagina no ônibus. O tanto de informação que você ia ouvir. Não, mas eu acho que você ia ouvir. Um que eu gostaria de ter também era o invisível. Porque eu queria ver muita coisa. Mas sem pra nada. Cara, depende. Pra fofoqueira é bom ser invisível. Mas aí é melhor que lê pensamento, pô. Mas é que você tá vendo. Tipo o invisível, você pode entrar num avião e viajar. Não, o que é preciso? Você lê pensamento. Vai ficar de pé? Atravessar coisas também. Que também tem... Mas tem porta pra quê? Quero é que tem uma travessada. É. Bate ali. Só falta. Tem coca aí. Eu acho que tá faltando criar poderes novos. Tipo, eu acho que é um poder que seria muito útil pra toda a sociedade. Botou coceira no Cooper aí. Todo mundo levanta com vontade de mijar. Você mija na cama e ele vai direto pro privado. Existe fraude. É, isso que eu ia falar. Tipo, eu tô aqui, tô gravando. Eu tenho que parar, vou cagar, vou... Não, eu caguei. O cara pode escolher o poder que ele quer. Qualquer poder. Eu caguei. Não tem limite. Aí ele fala, vou querer cagar deitado e... Você quer o tempo da sorte da bosta. Ele acha que é melhor do que eu pra ele. Então, tem um que eu gosto e eu acho que vocês gostariam de ter. O poder de mudar a sensibilidade do pau. Que isso? O que que você acha que eu vou colocar aqui? Não. Você pode botar em qualquer lugar do teu corpo. Você pode botar em qualquer lugar do teu corpo. A sensibilidade do pau? A sensibilidade do teu pau. Ah, amor, eu queria transar. Ela fala, ah, hoje não. Você fala, tá bom, faz um carinha aqui na minha cabeça. Aí você mudou. Aí ela tá fazendo um cafuné, mas ela tá batendo um... Eu não sei. Aí a mulher fazendo cafuné olha pra você e... Ah... Vale lembrar, você de casa. Comenta qual super poder você achar o melhor. Qual você queria ter. E também qual super poder você inventaria. Que a gente vai ler esses comentários no próximo vídeo. Eu queria um cara dormir só de um lado do corpo. Você quer ver um filme, mas você tá muito cansado. Aí você dorme só do lado esquerdo. Com o direito você tá vendo filme. Aí no outro dia você vai trabalhar, o outro lá tá cansado. Aí você fala, ah, não, vai equilibrar. Aí você vai dirigindo enquanto o outro lá dorme. Aí quando você tá de bobeira, você dorme dos dois lados. Que merda. Tipo, os caras querem mudar o mundo. Querem defender o planeta. Eu só quero dormir e ver filme ao mesmo tempo. Aí o Homem-Aranha é tão acreditável. Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Aí o cara... O Homem-Aranha é uma bosta, cara. O poder do Homem-Aranha é uma... Subir parede é uma bosta. Aí é melhor voar. É verdade. Melhor transbordar. Mas o poder dele não é só subir parede. É o Instinto Aranha, pô. Mas é só ele tá atento. Ele só tem um puta reflexo. Ele é assustado. Ai, caralho. Não, e os super-henóis gostam de se esconder, né? Eu acho que ia sumir, foda-se. Sou eu mesmo. Eu sou o Homem-Aranha. Ia fazer vídeo no YouTube. O que eles escondem? Porque ele salva o mundo dos vilões. E os vilões vão na família dele matar a família. Mas já morreu uma parte, né? Foda-se. E aqueles de acolher, por exemplo? Isso é uma bosta. Aí você encolhe e vem uma formigona na tua frente. Quero ver o que você faz. Ah! É, mó pior. E o gigante, parece que ele fica com câmera lenta, né? Lento. Ou fica gigante pra atravessar a cidade. Ele anda assim... E do Hulk? É ruim que você perde roupa toda hora. Pô, toda semana tem que nascer água contra a roupa. Ele tem uma bermuda só. Ele achou uma aqui no rasgue. Não, mas super-força pro dia de ano não serve de porra nenhuma. Só se você gosta de arrumar briga na balaia. É super-força também não adianta. Tipo, um que eu acho que poderia ser legal é você se transformar em qualquer coisa. Isso é legal. Tipo, eu quero, pum, girafa. Eu quero virar você, dois julhos. Ah, isso é legal. Eu quero virar aquela girafa. A mística. A mística. A mística é isso aí. Só pessoa ou qualquer ser vivo. Não, eu acho que qualquer coisa. Pum, uma cadeira. É isso. Aí é o melhor do mundo. Isso é legal, isso é legal. Porque se eu posso virar um avião e aí eu vou... Eu vou trabalho, o teletransporte, você tá lá. O teletransporte é só transporte. Esse aí é um monte de coisa. Imagina o cara virou na cadeira, você senta uma cadeira e ele faz... Tô te zoando. Você senta e ele fala... Ai! Caralho, os super gêmeos tinham isso, né? É, eles viravam as coisas. Forma de balde d'água. Olha o que eles viravam, tá ligado? Tem um que é bom também, que é aquele de controlar. Você controla o buçarro, vai lá e faz o que eu quero. O animal vai lá e faz o que eu quero. Imagina, do nada, você tá aqui com seus amigos em casa e sua mãe não mortal. Porque... Esconde disso. Imagina, você nem conta. Mãe, vem aqui. Do nada de um pacoteiro. E larga o mortal e volta. A mãe da Albanc é muito zica. Me picou o mortal do nada. Do nada deu o mortal e ganhou. Isso ia ser usado muito por mal. Qualquer poder pode ser usado por mal. Imagina um cara que você odeia numa reunião do nada, ele vira e faz um... É igual o cara aí, ó. O poder é meio bosta, mas o desenho era muito foda. Era o super choque. Ele é zica. O poder, ele controla a eletricidade, beleza? Só que aí, ele é muito foda. Ah, mas ele vai fazer o que aqui no Brasil? Arrumar a casa dos outros? Gato? É, mas daí você molha ele e dá curto-circuito. Acabou ele. É verdade, o super gêmeo vira balde e joga nele. Acabou, acabou. Ele não consegue tomar um banho de banheiro com a mulher dele, senão ele mata ela. Ó, um poder que eu acho que pode ser legal é aquele que o cara tem no filme, que ele pausa, ele não pausa o tempo, ele bota num super slow, tira a bala. Max Steel, Max Steel. O Max Steel, o que ele tinha esse negócio do... É o Max Steel, não é o Max Steel. O que o Max Steel fazia, cara? Mas não é o Max Steel. Ele é super gado dos negócios, então ele alenta e ele fazia as coisas. É, o que ele arruma, ele tira uma bala daqui e ele aperta. Não é o Max Steel. O que é, cara? O Max Steel pra ele é um herói. Ele é um boneco. Ele é um boneco. Ele tinha um desenho, filha da... Quem assiste o Max Steel? Eu assisti ele. Ele tinha que comer uma barba, Max Steel. E o poder do Neo? O Neo do Matrix? O Matrix. Desvia de bala. Igual no filme, a aprender a pilotar helicóptero, isso aqui. Ele aprende rápido. A aprender com o que? Aprende rápido. Ele é um programa, né? Mas vai chegar uma hora que você não tem o que fazer. Você aprende tudo rápido, aprende inglês, espanhol, italiano e acabou. Tô com uma lista. Camuflagem. O exército faz isso, né? Não precisa... Controle de clima. Ah, é a tempestade, né? No dia a dia vira o que? Meteorologista, né? Hoje vai chover. Não vai. Vai, confia em mim. E não choveu lá, então. Controle de metais, o magneto, né? A gente ia pegar uma colher no restaurante. Pô, isso é do caralho. Garçom, você esqueceu o talher. Vua! O bagulho vem aqui, imagina. Todo mundo na mesa. Isso é legal. Não precisa mais pegar voo. Tem uma tampa de um bueiro. Caralho, mas imagina você atravessando um oceano. Numa tampa de um bueiro. Poder de gelo. Ah, que merda, né? Ah, não, mas é bom também. Escuta aí. Mas ia ser muito chato. Não dá pra usar. Porque todo mundo ia chamar pro churrasco. Fala aí, não precisa trazer nada. É o poder do fogo. Traz só a tua mão. Ah, poder de gelo é ruim. Frozen tem isso. Ah, um poder que seria bom, assim, não tomar banho. Tá sempre lindo. Mas que merda de poder, mano? Tá sempre lindo. O poder do sarro é pra coisa muito específica. Super elasticidade. Ah, isso é gostoso. Você bota o pau do tamanho que você quer. Não, eu ia comer na sala. Eu ia estar na sala, assim, mas tudo no quarto. Mas não é só chamada pra sala? Ah, mas e quando não quer ver? Ah, eu toque quentinha. Pô, o pau vai ter isso. Lembra do Spike do X-Men Espinhos? Ah, isso é horrível. O cara vira uma mãe de espinho. Ah, nada. Não, você espirra, acabou. Você é um ouriço. Você é um ouriço. Um ouriço. O que é licantropia? Os poderes difíceis do caralho. Imagina, chega alguém e fala... Você acorda de madrugada, tem um cara na sua cama e ele fala... Agora você adquire o poder de licantropia. Eu nunca ia descobrir que poder que é esse. É uma palavra vindo do grego que diz respeito a capacidade de um ser humano se transformar em lobo procedida de uma mausão. É o lobisomem. Se tá à noite usando seu poder, vem o Ibama e te leva embora. Passa aqui todo mundo... Fô, lobo, tio! Fô, lobo, do exército, viu? E se a galera não dá moral? Vai poder controlar os animais marinhos. Eu gosto. Ah, é muito útil, meu. Primeiro você mora em São Paulo, nem o mar tem. Vai num aquário. Visão noturna, você compra um óculos, né? Isso aqui é uma merda. E se você tivesse o poder de trazer alguém de volta à vida? Por algumas horas? Tipo assim, é teu aniversário. Você foi e você trouxe o Elfes. Vou nunca pensar em ele. O Elfes, o Elfes, o Elfes... Caralho, no aniversário, eu quero o Elfes estar lá. Volta à vida por uma hora. Imagina o podpaco com esse poder. Caralho! Toda semana um morto. Esse é o melhor podcast do Manu. Esse é um puta podcast. Aí eu passo uma hora... Agora já, tá bom. Tá bom, tá bom. Eu passo uma estrela. Dá 58 minutos, o patrocinador tá aqui, ó. Eu acho que eu traria alguém pra agradar a minha família. Tipo assim, reuniria meu pai, meu sogro, minha mulher e traria o Ayrton Senna. O vídeo tá acabando, ele finalmente foi... Uma coisa boa, uma coisa boa. Caralho! O Ayrton Senna é só um barato. Meu pai, meu sogro, traria o Ayrton Senna. Cara, tem uma de toque mortal. Que a pessoa morre com um toque. Não, não quero. Não, isso é louco, bagunho ruim. Falar com animais. Isso é legal, eu queria trocar ideia com meu cachorro. Opa, bom dia, bom dia. Imagina o cachorro bom. Tem um muito bosta aqui. Empatia. Habilidade de sentir ou assimilar emoções de outras pessoas. Ah, que coisa boa. Que coisa boa. Não quero. Não quero. Olha o corte. Não quero ter empatia. O que é legal é a habilidade de fazer, de criar qualquer coisa. E se não tem alguém, eu to falando agora. Tipo, quero criar um planeta. Quero criar, quero... Ah, to com sede. Caraca. Isso é muito bom. Nossa, você tem e não falou, hein cara. Chega, chega. Você de casa comenta qual poder você queria ter e qual você acha mais útil. Inventa um também. Tipo, ah mano, se eu pudesse inventar um poder seria esse que a gente vai ler no próximo vídeo. Eu já entrei aqui com o teletransporte e continuo com ele. É o melhor que tem, mano. Pro meu dia a dia... Puta, to atrasado pra reunião. Pum, pum, você já chega na reunião. É. Pro meu dia a dia, eu acredito que o teletransporte seja a melhor opção. Mas, se tipo, ah, só pode escolher um, seria o me transformar em qualquer coisa. Porque aí eu consigo me transformar num avião voando. É bom, festa de criança. Festa de criança, pum, vira o Mickey. É, eu acho que pra gente que trabalha nessa correria, né. Teletransportar muito bom. Teletransportar muito bom. Mas imagina, eu to lá no meu show. Aí eu falo, mano, aí o maluco tava vindo andando. Eu me transformo num maluco e faço a cena. Ia ser o cara mais engraçado do mundo. Eu acho que ia me transformar em qualquer coisa. E pra salvar o mundo qual... Mas aí você já teria que ir a vida em 3K. Acabamos por aqui. Siga Vitor Sarro nas redes sociais. Arroba Vitor Sarro. Siga Renata Albani. Arroba Renata Albani. Me segue aí, arroba Cossiello. Esse quadro vai voltar. Comenta aí. Dá o like. Se inscreva no canal. Muito obrigado pelo acesso. E até o próximo vídeo. Valeu. Por quanto vocês dariam o cu? As pessoas iam saber.